O que é o like? O que é o vídeo? O comentário? Se você quer criticar a sua sugestão em Roma. Subscribe no botão de notificação para receber a informação de Rússia. O estado de Timor-Leste decide e continua o estado de emergência. O governo autocontrola o cidadão ou reduz o número de infecções SARS-CoV-2 na variante Fon Delta e Railaran. A Mambanação decreta a extensão do estado de emergência da la sanulurecine e a fundamento subsistência. A situação de calamidade pública no declaração se abrange. O território nacional toma. O estado de emergência se parcialmente suspende direito da circulação internacional, liberdade da circulação, fixação, residência, direito, reunião, manifestação, liberdade da culto, direito da educação no direito, propriedade, direito da residência no iniciativa econômica privada. Tuir dado suce págino oficial Palácio de Cinzas e a loronua nulo resensia fulaneja tudo. Caso cumulativo, o caso atual baixa, ha-mutu que atus lima nenulure sinhito. Caso recuperado, ha-mutu que riuncia atus waluruана, no caso materua nul chunen. Gasparinha de Souza, Jemen.